O Senado Federal aprovou ontem o novo seguro obrigatório para veículos semelhante ao antigo danos pessoais por veículos automotores terrestres, o DPVAT. Foram 41 votos a favor, o mínimo necessário para esse tipo de proposição e 28 contrários. O texto de iniciativa do governo também aumenta em 15 bilhões e 700 milhões o limite para as despesas da União. O seguro obrigatório para a proteção de vítimas de acidentes de trânsito passa a ser SPVAT. O valor arrecadado irá para um fundo gerido pela Caixa Econômica, que deve garantir a vítimas de acidentes de trânsito, indenização por morte e por invalidez permanente, total ou parcial. O seguro também inclui o reembolso de despesas com assistência médica e suplementar, como fisioterapia, medicamentos e equipamentos ortopédicos que não estiverem disponíveis pelo SUS. Certamente o governo quer suportar despesas excessivas, quer fazer o controle dos seus gastos novamente, sem levar em consideração a anulação de despesas e melhoria da eficiência dos gastos públicos, porque mesmo que nós tenhamos as boas intenções que são embaladas nesse projeto, nós temos que levar em consideração a vida pregressa desse imposto. E algumas CPIs foram aqui instaladas e mostraram uma teia de corrupção envolvendo essa ação, que infelizmente volta agora pela ação do governo federal. Eu sei que é fácil falar que por ser compulsório é imposto, mas isso aqui não é imposto. Para mim é um seguro solidário, entre 50 e 60 reais por ano, para que as pessoas que sejam atropeladas ou sofram um acidente. Nessa propositura aí, os dois deputados, aliás, os dois senadores da Paraíba votaram favoráveis à aprovação do projeto, Veneziano Vital do Rego, do MDB, e Efraim Filho, do União Brasil. A senadora Daniela Ribeiro não estava presente no plenário.